E salve rapaziada, tranquilas com vocês, fazendo mais um vídeo sensacional aqui pro nosso queridíssimo carangarinha Hoje é o seguinte cara, finalmente rapaziada chegou aí né cara, a nossa incrível, magnífica Madoca né rapaziada Lembra que eu falei pra vocês que ia ter cara, uma versão 6 dela né, finalmente chegou aí rapaziada Na nova camada aí do Star Pass e eu vou tá aqui testando pra vocês e vamos ver cara, se ela realmente aí, ela tá a meta aí pra fazer modo raid, beleza? Então vamos lá garinha, cara lembrando pessoal, que tá level 1 tá, eu não consegui upar ela aí tá rapaziada Então eu vou aqui fazer pra vocês aqui a showcase no level 1, beleza? Então vamos lá garinha, vamos espanar aqui o bichinho né cara, vamos ver como é que tá aqui o ataquezão dela, beleza? Ó vamos ver aqui, deixa eu dar um 3x aqui né, porque até esse bichinho chegar aqui né cara Bichinho, vai ser meio complicado ó, tá beleza pessoal, acho que aqui já vai entrar na range ó Então vamos ver ó, ela começa aí pessoal ó, com 5k de damage tá, 8 seu tempo de ataque e 40 de range Ataque bem bonitão né pessoal, ela começa a foar o E né cara, então essa é a vantagem aí dela, beleza? Então foi pessoal ó, primeira upgrade, ela já foi aí basicamente pra 16k aí de damage 8 aí pessoal, o seu tempo de ataque e 40 de range, beleza? Mais um upgradezinho aqui agora, ela foi pra 44k aí de damage tá, 8 aí o seu SPA e 40 de range, beleza? Agora pessoal, ela vai aí pra 72k, 80 de range e vai mudar aqui o seu ataquezão rapaziada, vamos ver ó Vem aqui o outro upgrade, ó já ficou enorme aqui já rapaziada ó Então foi garinha ó, foi basicamente aí pra 72k de damage tá, 8 aí o seu tempo de ataque e 80 de range Então isso é muito bom rapaziada, beleza? Ó, mais um aqui upgradezinho ó, 30kzão tá, ela foi agora pra 279k de damage tá, 8 aí continua seu SPA e 80 de range Agora vai ficar bom hein rapaziada, acho que é o último upgrade né, dela né? É, agora é o último upgrade rapaziada E foi cara, o milhãozinho aqui, cara que ela deu full E Caraca rapaziada, ela tá roubadona véi Simplesmente ela tá roubadona demais cara, olha isso aqui rapaziada Ela tá dando 110 de range full E cara Meu Deus rapaziada, vamos ver aqui como é que tá o ataquezão dela Vamos ver aqui rapaziada, como é que tá o ataquezão dela cara, olha isso aqui rapaziada Caraca, não deu nem pra ver Também tá dando 900k de damage né pessoal Tá, vou aumentar mais aqui né cara, o ataquezão dela, porque senão não vai dar né Tá, beleza, vou aumentar aqui Tá, vou espanar vários aqui né cara, pra gente poder ver aqui o ataquezão dela ó Tá, vamos vir aqui pra ver aqui rapidão Ô louco, olha isso daqui rapaziada Caraca, vamos subir aqui pra cima Pra gente poder ver aqui mais ou menos cara ó Vamos ver, ó, soltou um raiozão ali Caraca rapaziada, que doideira velho O ataquezão dela tá muito bonito velho Então assim garinha ó, ela tá dando aí cara 900k de damage, level 1 tá pessoal 80 aí né, o... quer dizer 8 aí o seu SPA e 110 de range Eu vou colocar aqui pessoal, o Kizuki cara Pra gente poder ver ela aí né, com o buffzinho aí né cara A gente sabe que o Kizuki dá buff max, então GG ó Vamos dar buffzinho aqui E foi rapaziada Simplesmente Ela foi pra 3 milhões Cara, 3 milhões aí E 130 de range Cara, ela tá muito roubada Pessoal, full away cara Dando 3 milhões rapaziada Caraca E ela é fácil, fácil, fácil Meta aí Pra fazer modo raid hein rapaziada Até aqui cara ó Até esse upgradezinho aqui pessoal Ela é meta cara Tá, porque quer ver ó Vamos colocar aqui mais um Kizuki ó Lembrando que não tá level máximo né pessoal Então ó, vamos colocar aqui um Kizuki Vamos buffar aqui ó Olha só cara, ela tá indo aí pessoal Pra 900k velho Então ela tá muito roubada aí Pra modo raid tá Imagina o level máximo O level máximo vai dar 1 milhão fácil aí Então cara, ela tá muito boa rapaziada É sério mesmo cara Então garinha Essa aqui é a nova personagem aí Madoka né pessoal A versão 6 dela aí Finalmente chegou Então tá GG demais Se você curtiu dá likezão Se inscreva, ative o sininho Compartilhe com os amigos Até o próximo vídeo e fui